Com a rir de Deus É lindo a vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fundo tem sabor de mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Nem protege e lhe defende Com as suas fortes mãos Você é um escolhido E a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai fazer tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te verá de falar Ele é mesmo escolhido Mas vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor Que se Deus quer agir Ninguém pode pedir Então você verá complicada a palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vem você na bênção vão se arrepender Vai entrar na plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe no seu pensamento você vai ser Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova é de um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Mas tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Mas tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel Tem sabor de mel Você é o excluído E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiverá de falar que Ele é mesmo o escolhido Mas não dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode pedir Então você verá complicado a palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vem você na bênção vão se arrepender Vai entrar em que a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe no teu pensamento você vai ter Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel Mas tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel Mas tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória tem sabor de mel Mas tem sabor de mel, tem sabor de mel Tem sabor de mel Legenda Adriana Zanotto